Meus amigos, estamos de volta na terceira parte deste programa Colunas de Luz. E como sempre, vamos responder perguntas dos nossos telespectadores. Lembro sempre que você pode participar deste programa enviando a sua pergunta. Vocês podem enviar pelo meu e-mail irarrego44.com Que eu terei o máximo prazer em responder aqui no ar a sua pergunta. Ou então você pode telefonar aqui para 20TV, o telefone está aí na tela. E nós teremos o maior prazer em anotar a sua pergunta. E a pessoa que anotar vai passar para mim o que você perguntou para que eu possa responder. Nós recebemos a seguinte pergunta. A prática da mediunidade é fator de doença? Olha, não. Absolutamente não. Agora, você pode usar... Quem é médium, ele tem o livre-arbítrio. Ele vai poder usar essa mediunidade que lhe foi dada Para, com a finalidade de ele usá-la para o bem E assim resgatar os seus erros de vidas passadas? E ele poderá usá-la De uma forma que não condiz com a honestidade que devia ter. Ou em outras palavras, ele pode mal utilizar a sua mediunidade. Logicamente, o médium que está usando a sua mediunidade para causar o mal Ele, pela lei da ação e reação Ele vai ter retorno da maldade que ele está fazendo E isso vai causar nele um desequilíbrio E esse desequilíbrio vai levar a perturbações Sejam perturbações mentais Sejam perturbações do corpo físico Então, é preciso que o médium tome cuidado Para usar bem a mediunidade Primeira coisa que o médium tem que conhecer É a sua própria capacidade mediúnica Como o que ele consegue conhecer? Estudando Levando a sério o que ele recebeu Fazendo o bem Ajudando Utilizando a sua mediunidade para o bem Como nós dizemos Educando a sua mediunidade É assim que o médium vai resgatar Os erros de vidas passadas Bem utilizando a sua mediunidade E aí, logicamente Não haverá doença em consequência disso Portanto, vai depender única e exclusivamente Do comportamento do médium com relação à mediunidade que ele tem Temos outra pergunta aqui Parece que até Bom, não é a mesma pessoa não É outra coisa Quiromantes Leitores de sorte Ciganos Pais de santos São médiums? Têm a capacidade mediúnica? Essa foi a pergunta que me fizeram Olha Pode, sim, podem ser Mas também A gente tem que tomar cuidado Porque existe muitos charlatões E que utilizam Desses fenômenos chamados mediúnicos Para ganhar dinheiro Então Você pode pegar um quiromante Ou mesmo Um leitor de sorte Ou Qualquer Membro De qualquer religião Falou o pai de santo aqui Que é da umbandista Mas Não vamos especificar A religião Qualquer religião Toda religião Tem pessoas Que querem Utilizar Da mediunidade Para fazer o bem Ou o mal Então Mas existem pessoas Que nem Nem são médiums Que não tem São pessoas comuns Como A maioria das pessoas são E Começam A charlatanear Apocardas A olhar Fazer leitura Da palma da mão Para Falar Perguntando Questionando A respeito De sonhos Da pessoa Para depois Interpretar Esses sonhos Mas são pessoas Que visam Apenas O lucro financeiro Essas pessoas Normalmente Não são Médios Ou se são Pela má Utilização Da mediunidade Elas acabam Perdendo Essa Mediunidade Os espíritas Os espirituais Superiores Retiram A mediunidade Dessa pessoa E aí Ela passa A charlatanear Continua charlataneando Para continuar Ganhando dinheiro Então é preciso Ter muito cuidado Com essas Pessoas Que se dizem Médios E que usam Da mediunidade Para faturar Financeiramente Eu dou até Um 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 Exemplo Interessante Que A mediunidade Não Santifica Ninguém Gente Eu estou Sempre falando Que a mediunidade Não é virtude Não é Privilégio Mediunidade É resgate E Às vezes Tem uma pessoa Que é toda Cheia de defeitos Mas é médium E está usando mal A sua mediunidade Um exemplo Disso Histórico Um exemplo Histórico Ou seja Deve ter visto Falar De Rasputin Rasputin Era um médium Poderoso Que existiu Na Rússia Na época Dos Kizares Esse Rasputin Fazia Muitas Coisas Com a mediunidade Dele Mas ele Usava Essa mediunidade Para o mal Para fazer o mal Também Inclusive Tentaram Envenená-lo Várias vezes E que era interessante Ele bebia veneno Dos piores E não morria Não A mediunidade Dele Era tão Gritante Que ele Não tinha Efeito Nenhum Veneno Com ele Mas bom Esse É só para te dar Um exemplo De como a mediunidade Pode ser Usada E temos Essa figura Histórica Na história Dos Kizares Da Rússia Que é um médium Muito poderoso Mas que usou Muito mal A sua mediunidade E assim Meus amigos Nós vamos Encerrar Mais este Programa Colunas de Luz Desejando A todos Muitas felicidades Desejando Que Deus Abençoe Cada um De nós E as nossas Famílias Para que nós Possamos Seguir adiante Nessa nossa Encarnação Até o próximo Programa Muito obrigado Tchau 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 Tchau